Música Deixa eu ver Eu vou explicar isso que eu vou falar Mas que é o Paulo e a equipe A gente tem um troço, mas já Todo mundo que a gente acha que eu não tenho um vídeo Tá indo incrível Muito legal Que legal Que massa Música Mas é mais mexido Obrigado, obrigado Obrigado Música